Fala galera, Samsung Galaxy A01, A02 e A02s, qual vale mais a pena por menos de mil reais? Você vai conferir aqui no canal DSS UFC. Os celulares Galaxy A01, A02 e A02s fazem parte do time de aparelhos de entrada da Samsung. Isso quer dizer que os modelos apresentam limitações básicas e custam bem menos do que a linha premium da empresa. É verdade galera, eles são bem vendidos por menos de mil reais no varejo, o que é um ponto alto para quem não quer gastar tanto com um celular novo. É isso, é muita verdade galera, e para quem está precisando de um celular, já vai embarcar neles, vai embarcar neles e está ótimo. Descubra até o final desse vídeo. Como eles é possível fazer atividade padrão, como navegar na internet, usar aplicativo de mensagem, ouvir música e assistir vídeos. Porém, nada de jogos muito pesados, pois não é o foco dessa categoria de smartphone. Os três celulares possuem características tão parecidas que Tilt decidiu analisar as respectivas funções para compará-los. A01 tem um tamanho de 14.6 cm, A02 sem seu S tá galera, 16.4 e o A02s 16.2. Os três modelos possuem entalhe em forma de gota para abrigar a lente da câmera frontal. Olhando de frente, quase não dá para notar diferença. Eles estão disponíveis em três cores, vermelho, azul e preto. Eles são feitos em plástico, material mais barato, a carcaça. Apesar do A01 ser o menor e mais leve, isso é verdade, né? Já testei o A01. O A02s surpreende por ter peso inferior do A02. Não, o A02s surpreende por ter peso inferior do A02. Com praticamente o mesmo tamanho. Além disso, o A02s apresenta um padrão geométrico na traseira. Que reflete na luz. Veredito, escolhemos o Galaxy A02s por ter um design levemente diferente. Que deixa o aparelho com menos cara de básico, verdade. O Galaxy A01 traz tela 5.7 polegadas LCD HD Plus 60 Hz. Galaxy A02 comum 6.5 polegadas LCD HD Plus. Galaxy A02s 6.5 polegadas LCD HD Plus 60 Hz também. O A01 fica atrás do A02 e do A02s em tamanho de tela. Mas se você gosta de celular menor, o A01 normal pode agradar mais. Por outro lado, os dois aparelhos com maior visão empatam em maior ligeira qualidade de resolução. Nenhum dos modelos possui leitor de digitais. Atenção galera, nenhum tem leitor de digitais. O Galaxy A01 possui uma bateria de 3.000 mAh. É o pior em bateria dos três. Mas isso não quer dizer nada, ok galera? É, atualmente o A01 só faz 6 horas a 8 horas de tela. Tá muito ruim com esse Android 11. O A02s tá melhor sim galera. Então é isso gente. A câmera de todos os três aparelhos são identicamente iguais. Só tem um sensor a mais pro lado do A02s que é um... Um... É, um de profundidade e um macro. Só isso. É, mas nada galera. Memória são 32 GB pro A02 e pro A01. 2 GB de RAM pro A01 e A02. A02s conta com 3 GB de RAM. Todos trazem processador octa-core menos o A02 que é o MDI Atreco. Então é isso gente. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas eu expliquei a vocês qual a diferença desses três aparelhos. Se não se engane, o A01 é o pequenino bom.